Na casa que o meu bem-mão, ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome, entrou de coração Esqueci meu sentimento a quem passa por aqui Vai saber que já tem dor, o amor que mora ali É um anjo doido dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu rio Não tem mais jeito É um anjo doido dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu rio Não tem mais jeito